Música Canal Rei da Amiduim no Youtube a partir de agora Mais um vídeo aqui na feira de Caruaru A partir de agora um vídeo bacana Feira de carne de chaque, feira de mercado Aqui de carne aqui pro Caruaru A gente segue em frente Canal Rei da Amiduim E o vídeo por aqui, nesse momento aqui na feira de chaque aqui no Caruaru A gente agradece aí a rapaziada Tá aqui ó Por aqui começa a ração de crescimento Xerém, milho A partir de R$1,50 A gente segue aqui pesquisando aqui ó Feijão ali Tá de R$6,00, R$8,00 E o feijão baixou ou o preço tá estável? Tá estável né? Feijão aqui R$8,00 R$9,00, fava com 9 também Tá aqui o movimento aqui ó A gente agradece aqui Ó o meu amigo aqui A gente segue em frente pesquisando Canal Rei da Amiduim E aí minha joia, tá bom o movimento? Tá bom né? Valeu minha joia, a gente agradece aí A batata a R$4,00 né? R$4,00 da batatinha E a doce? Essa outra vermelha R$4,00 E a macaxeira? R$3,00 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 R$10,00 A gente agradece aí meu irmão A gente segue em frente E o cara a R$5,00 né? Muito bem A gente agradece aí Estamos aqui na Feira Livre de Caruaru Para o canal Rei da Amiduim no YouTube Segue em frente pesquisando aí pra vocês Feira de Chaco Feira Livre Aqui de Caruaru a gente agradece a toda rapaziada Contagem regressiva para os 100 mil inscritos Para o canal Rei da Amiduim no YouTube Quanto é essa minha joia? R$30,00 Olha, seguindo aqui com a pesquisa de carne de chaco Primeiro aqui R$30,00 Essa outra, cumpadinho R$32,00 E o fígado, cumpadinho Olha aí, coisa boa, né? E aí vai a sequência, né? Mesmo preço Ok, minha joia A gente agradece aí meu cumpadinho aqui A gente segue em frente Canal Rei da Amiduim no YouTube Por R$8,00 Ovo totalmente novo A batatinha R$8,00 também, né? A batatinha R$8,00 Tomata R$5,00 Tomata R$5,00 Baixou um pouco, né? Tomata R$5,00 Batatinha R$6,00 Batatinha R$6,00 Cebola R$8,00 Ok, a gente agradece aí Valeu bem, a gente segue em frente Canal Rei da Amiduim no YouTube Tá ali a uva, bacana Segue em frente aí Pesquisando aí a carne de chaco R$29,00 R$31,00 R$26,00 R$32,00 Essa aqui tá de R$28,00 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 E lá fora R$26,00 A gente segue em frente Pesquisando A feijoada aqui na banca de Ito, o nome é? Célio 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 Ó, tem tudo completo aqui, ó Tem um pezinho, né? Puxa quanto quilo, Célio? R$15,00 R$15,00 O que é que bota mais na feijoada? R$15,00 R$15,00 Pra o processo A calabresa ali, né? Calabresa Baco pra usar Aqui é R$32,00, né? Valeu, Padre Beto A gente agradece aí, meu filho Um abraço aí, viu? Aí, ó Filé de bacalhau Valeu, minha joia Nome da senhora? Ok, ó Feijão a partir de R$7,00, né? Fava de R$10,00 Feijão preto R$7,00 Aqui, ó A gente segue aqui Farinha ali a partir de R$4,00 Valeu, minha joia A gente agradece aí, viu? Um abraço Aí, meu velho Tá pesquisando Pra o canal Rei da Amiduinha aí, ó Teu nome é? Leandro Estourado aí Achar que a partir de R$26,00 A segunda? De R$28,00 De R$26,00 De R$30,00, né? Ok E aqui tá a parte do feijão, né? Farinha R$4,00 E feijão preto Tá na feijoada É quanto? De R$7,00 R$7,00, né? A gente agradece aí Meu culpado, Leandro Para o canal Rei da Amiduinha R$1,50 Até que baixou, né? Até que baixou E o alface R$2,00 O nome da senhora? Leide Nery da Silva Dona Leide Nery Um abraço, viu? A gente segue em frente aí Pesquisando aí pra vocês A feira tá bem movimentada Nesse momento Olha aí Aqui o limão tá R$2,00 O quilo da graviola Por R$5,00 A gente segue em frente O meu culpado é Deus Aqui Chá que varia de preço Tá quanto bacalhau, Galeguinho? Bacalhau é R$32,00 E a chá que, Sargento? A chá que é parte de R$26,00 R$26,00 R$32,00 R$32,00 R$35,00 Então a feijoada já sai com preta aqui, né? Ok A gente segue aqui pesquisando Olha aí Farinha de qualidade A partir de quanto? A farinha de R$4,00 R$3,50, né? Olha aí Essa banca aqui é bem equipada Tem um feijão preto ali por R$7,00, né irmão? A gente agradece aí A banca do meu culpado é Deus Valeu, minha joia Agradece a rapaziada Segue em frente Canal Rei da Amiduí no YouTube Tem bastante gente aí na feira Bem bacana Bem movimentada E a gente segue pesquisando Contagem regressiva Para os 100 mil inscritos Do Canal Rei da Amiduí Um abraço para todos A gente segue em frente pesquisando Essa é R$13,00 o quilo, né? R$13,00 o quilo Olha aí Bolachas boas, deliciosas Olha aí E aqui é de Essa outra é R$16,00 Muito agradece ao cidadão E a gente segue em frente A gente segue em frente aqui, ó Com o meu amigo aqui do queijo Aí, ó Queijo de qualidade é aqui, né? Tá quanto quilo hoje, minha joia? R$18,00 R$18,00, né? Olha aí, ó Queijo de qualidade aqui E a manteiguinha? R$18,00 E o queijo de manteiga é quanto? R$10,00 R$10,00 Muito agradece aí, viu? Valeu, minha joia Seu nome é? Cássio Cássio do queijo aí? Valeu, Cássio Um abraço, viu? Valeu, Cássio Segue em frente aqui na Feira Livre de Caruaru A gente agradece a toda a rapaziada Acompanhando o nosso trabalho no YouTube Rei da Amiduim Olha aqui, ó Várias bancas aqui bem equipadas Aqui é só ração aqui em Caruaru Aqui, ó Aqui é assim Feira Livre Feira de pesquisa Carne de chaca aqui em Caruaru A gente segue em frente Para o canal Rei da Amiduim A gente segue aqui na Feira Livre de Caruaru A gente segue aqui pesquisando Olha aqui, ó Carne de chaca aqui, prontinha A partir de quanto o senhor falou? Seu nome é? João da Chaca aqui, ó Caba desenrolada É aqui, bem equipada aqui, ó Chaca de primeira qualidade Então vai fazer a feijoada Procura o meu cupado de João, né? E aqui tem a drobadinha já prontinha aqui, ó Ela picadazinha Tá vendo aí? A gente agradece ao meu cupado de João Aqui, segue em frente Farinha tá de qualidade hoje aqui, ó A farinha, belíssima farinha aqui A farinha a partir de 4 reais Aqui, ó Aqui na Feira de Caruaru A gente agradece ao meu cupado de João Pega aqui na cidade de Caruaru Aqui, ó Mostrando mercadoria de qualidade Daqui a pouco a gente vai na banca Do meu cupado de Lúcio Já tá por ali A gente segue em frente Pesquisando para o canal no YouTube Rei da Amiduim A gente agradece aí Tá bem movimentada Nesse momento a feira Aqui O cupado de Lúcio aqui É o homem da carne de chaca Aqui na cidade de Caruaru Feira Livre Lúcio, bom dia Satisfação, meu filho Como é que tá as coisas? Bem? Caminhando, né? Vamos aqui para os preços Bora? Ó, você quer fazer uma feijoada Uma drobadinha, né? Ó, 30 reais 30 reais Capa de filé 32 Capa do colchão 32 também Tá vendo aí? A carne de Bertin São as carnes mais curtidas Mais curtidas Tem o cupim também 33 23 Capa de agulha 26 Tradicional Feito 29 29 Dianteira 32 Colchão 32 cupim Do checkbook E aí tem a picadinha Para drobadinha Para... Tem a picadinha Tem a costela de chá Tem o salsichão Tem a calabresa fininha Tem a calabresa Você quer comprar o feijãozinho preto Com você mesmo Não vai encontrar feijão Sai para uns aqui, né? Você não sai cozinhado, né? Ô, coisa boa Então a gente agradece O meu cupado de luz Aqui é para o traidor Do açougue Do açougue Aí tem o Viagra ali Que é o ovo de codorna Vamos dar um giro Para o meu cupado de luz Aqui, ó Queijo, né, Lúcio? Queijo Tem queijo Tem bacalhau ali, ó Bacalhau de 30 Piabinha Para tomar com cerveja Nas lives, né? Piabinha Eita, negócio bom Camarão Do bom Olha que coisa boa aqui, né? E tinta, né? Ok, a gente agradece Lúcio a vocês, viu? Tá bom Olha aí Está aqui a banca Da esquina, né? Tem manteiga Tem tudo aqui Valeu, minha joia A gente agradece aí Se você estiver aqui Em Caruaru Chegar Por trás do Açougue de carne aqui, ó Olha aí Açougue de carne aqui Você vai encontrar aqui A feira de carne de chá Aqui, ó Ração de qualidade Aqui, ó Farinha Feijão a partir de 8 reais Farinha 3,50 Tem aqui o bacalhau Dá para quanto, irmão, hoje? 30 reais Chá de 26 Vai fazer a drobadinha Vem para cá, né? Olha aqui, ó 32 o bacalhau ali Chá de 25 29 Aqui, ó Tem a piabinha Para tomar com a cervejinha, né, irmão? E aqui é assim, né? Aparece na filmagem A gente segue em frente aqui, ó Essa feira todinha aqui É a feira de carne de chá Que aqui na cidade de Caruaru Aqui na feira livre Olha aí Camarão aqui, ó Piadinha Aqui é completa aqui, ó Tá meu culpado Lúcio Júnior ali, ó Aí o chá de 20 Você vê ele aí, ó Botou a mão na massa, né, cumpadi? Olha aí, ó A gente segue em frente aqui Olha o irmão já comprando Chá de 29,32 Bem variado aqui os preços aqui Então, venha para cá Para a feira Livre aqui de Caruaru Feira de chá Aqui no Parque 18 de Maio Aqui, ó Olha aí, ó A rua todinha aqui É bem movimentada todos os sábados É... Isso é o Mocotó que chama, né? 20 reais, né? 20 E o fígado, irmão? 15, né? 15 reais aqui Ok, a gente agradece aqui Ó, estamos aqui, ó Já entrando na feira Aqui No açougue de carne aqui em Caruaru A gente segue em frente Para o canal Rei da Medoinha E aqui, irmão? Aí, ó Ô, Bença Tá quanto aqui? Sim Ok Já tem cortadinho prontinho, né? Para fazer a drobadinha Olha aí, que interessante Tá vendo, hein? Valeu, minha joia A gente agradece 20 A gente segue aqui Deixa eu ver cá Olha aí, ó E o fígado? 14, né? E aí, o material Para fazer a drobadinha Já é prontinho, né? Quanto? Ela prontinha já, né? Valeu, minha joia A gente agradece aí, viu? E a feira de galinhas Feira de peixe aqui, ó Desse lado de cá Ok? A gente gira para o outro lado A gente segue em frente Pelo açougue de carne aqui Ó, tem bastante gente Nessa manhã de sábado A gente agradece A toda rapaziada Aos mais de 100 mil inscritos Aos mais de 90 mil inscritos Do canal Rei da Medoinha Contagem regressiva Para os 100 mil 18 reais 18 quilos E aqui é 19 A tradição carne Para guisar A gente segue em frente aqui Isso, vai Quanto? Carne e boi 17 reais 17 aqui, ó 17 15 Esse chambalhinho é 15 Chambalhinho aqui é 15 Ok E a carne sem osso? Qual é daqui, ó? 19 19 A picanha E a bisteca Valeu, estourado Vem pra cá Ei, caba, bom Abraço pra turma em Recife, aí Abraço pra turma Teus amigos Pessoal do Recife, aí A turma do Recife, aí Arreca a Medo Um pouco é bom, aí Ô, velho mais Valeu, estourado Pega em frente aqui É... Feira livre Feira de carne aqui em Caruaru A gente agradece Toda a rapaziada aí, ó Tem bastante gente nesse momento Bem movimentada A feira aqui, ó Olha aí, ó Coisa linda aí, ó Olha aí, ó Feira de Caruaru Aqui é uma banca bacana Tá quanto a carne hoje de porco? 14 E 13, né? E o filezinho? 20 reais E aqui O bode Que é carneiro, né? 20 reais A gente agradece aqui Seu nome é Pronto, a gente agradece Aí a irmã Tá aqui Tá o pessoal comprando E aqui A carne é boa, não é? Primeira Show de bola A gente agradece o senhor aí, viu? Vai, tá aqui, ó 20 reais Em média Aqui a carne Aqui, ó Tá, como todo comprando aqui A gente agradece Segue em frente Quando é o rei de amendoim Tá quanto? Tá, quanto a manteiga A manteiga é quanto? 15 reais 15 reais Pronto A carne de sol A partir de 32 Ó, aqui, ó Tem um beco ali E a linguiçazinha? 26 26 A gente agradece a senhora Um abraço aí Deus abençoe Tá aqui, ó Banca bem bacana de esquina Procura o casal aqui Gente boa aqui, ó Valeu, minha joia É nóis Olha aí, ó Tá aqui, ó Carne de sol De qualidade é aqui, né? O meu amigo Com o nome dele? Gilson Gilson da carne de sol Valeu, Gilson Um abraço Aí com o movimento Aqui nesse momento Aqui na feira É muita carne É muita gente O açougue Bem movimentado aqui, ó A gente agradece Segue em frente Tem o que o boi Tem ou não tem? Tem Tem Aí aqui Rabatão Vai ficar fora Aí, Rabatão Show, Rabatão É bom Tá bom Forró Forró bom Carabão Que lindo, que lindo Que lindo Forró de carabão Valeu O preço aqui é quanto? Quanto é o quilo aqui? Esse daqui é O quilo da buchada 22 reais 22, né? Aqui é 20 E aí é 20 20 reais A gente agradece aqui, ó Veja bem Você vem pra cá De esquina aqui, ó Você encontra Já prontinho aqui Como é o nome lá do rapaz aí? O nome dele é? Marco da buchada Marco da buchada Pronto Marco da buchada aqui Aqui, ó Prontinho pra o consumo aqui, ó Bem no início aqui da feira A gente agradece mais um vídeo aqui na feira A gente só tem a agradecer a turma Pede que a turma se inscreva no nosso canal Rei do Amidoim do YouTube Até o próximo vídeo Canal Rei do Amidoim A gente agradece aí Fique com esse belíssimo conteúdo Direto da feira do Caruaru Um abraço pra todos E até o próximo vídeo Tchau